Olá pessoal, estou aqui para falar sobre a minha agenda das próximas palestras, que é uma coisa que os alunos vêm sempre me cobrando. Professor, onde é que tu vai palestrar? Eu quero ir assistir estreia aí de norte a sul do Brasil, dando palestras. Iniciando por amanhã, dia 24 de setembro, lá em Goiás, na cidade de Posse, lá na Universidade Estadual de Goiás. Um abraço lá ao meu aluno Tiego. Semana que vem, na minha querida e bela Santa Catarina, lá em Criciúma, dia 28 de setembro, então, lá na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Um grande abraço lá para a professora Cristine. No dia seguinte, dia 29 de setembro, lá na CESURG, que é o Centro de Ensino Superior Rio Grande do Sul, um abraço lá ao meu aluno Fabrício Ambrósio. No dia 7 de outubro, então, lá em Carazinho, na empresa Schuster e Medeiros, um abraço lá ao meu amigo João Schuster lá, grande tenista, ciclista. Em São Paulo, pessoal, duas palestras, então, dia 26 de outubro, lá no Delfi Conferência, um abraço lá ao Fernando Brisato. Também, dia 3 de novembro, lá em Rondônia, lá em Giparaná, no IFREO, que é o Instituto Federal de Rondônia. E entre esses aqui, um abraço lá ao professor Jackson. E entre essas palestras ainda, além delas, várias outras que o pessoal ainda está ajeitando, inclusive no exterior. Então, um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês vão na minha palestra, estarei levando aí todas as minhas 6.800 vídeo-aulas. E quem quiser a minha palestra, basta entrar no contato aí, enviando um e-mail para videoaulameria.gmail.com, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau!